Se costuma sentir formigueira na mão, ao final do dia de trabalho acompanhe este vídeo para saber o que é que pode ser e como solucionar. O meu nome é Bruno Ferreira, sou fisioterapeuta e osteopatia da clínica Osteo Performance 360 e hoje vamos explicar um pouco sobre porque é que costuma sentir formigueira nas mãos ao final do dia, que muitas das pessoas conhecem-me como síndrome do tunel cárbico e vamos trazer alguns exercícios que pode fazer em casa todos os dias ao final do trabalho para aliviar um pouco esses sintomas. O síndrome do tunel cárbico, como normalmente é reconhecido, nem sempre esses sintomas de formigueira na palma da mão e dor advém desse problema e dessa patologia do síndrome do cárbico, mas sim de uma compressão em toda a estrutura vascular nervosa por todo o membro superior e até a nível cervical. Com a posição mantida do trabalho, do dia-a-dia, que nós passamos o tempo todo muito curvados e a fazer muito trabalho de segurar e de apertar, esse tipo de sintomas é muito frequente. Por isso, convém ao final do dia, às vezes mesmo até nas pausas do trabalho, fazer algum tipo de exercício específico que permite aliviar um pouco toda a tensão muscular e permite melhorar a mobilidade vascular nervosa que vai até à nossa mão e assim reduzir aquela situação de formigueira, de cansaço e de dor ao final do dia. O primeiro exercício, o primeiro exercício é uma auto-massagem da mão e de todo o braço, o membro superior, que as pessoas conhecem por o braço. Quando estiver depois do banho ou ao final do dia, pode aproveitar o tempo que está a colocar o creme no seu corpo para fazer este tipo de massagem, porque não precisa ser um creme nada de especial, porque essa coisa é a massagem que é feita, o que é que vai fazer? Não é preciso apertar muito, mas fazer uma ligeira pressão, pode colocar só um bocadinho de creme para não fazer fricção na pele. Vamos devagar, massajar toda esta componente da parte de dentro do braço, podemos até segurar e massajar lentamente, pode fazer devagar, em várias zonas, 3 ou 4 passagens e continuar para o braço. No braço igual, colocar a mão por baixo e vamos deslizar suavemente, pode fazer de dentro para fora, ou de fora para dentro, traçar várias linhas, fazer 2 ou 3 passagens em cada linha e aliviar a tensão muscular que está focada aqui no antebraço. Algum ponto de tensão mais rígido, pode fazer um pouco mais pressão ou fazer um pouco mais de fricção, para libertar essa doença. Por fim, massajar, muito importante, a zona do chamado túnel cárbico, em que podemos massajar em abertura, com o polegar, e toda a palma da mão. Assim, permite-nos já fazer um aliviar a tensão de toda a musculatura do braço. Continuando ainda a massagem, vou evitar que ainda tenha algum creme, colocamos numa superfície a mão nesta direcção, devemos apontar-vos para trás, o lugar também para trás, e fazemos exagerar a pressão, e depois podemos massajar por todo o braço devagarinho, e aproveitamos também assim o fator do alongamento, para nos ajudar a promover esse estímulo a nível muscular e aliviar toda a tensão provocada ao longo do dia. Feita a parte da massagem e já no fase do alongamento, outros exercícios que pode fazer, no ombro à parede, colocar a mão e os dedos para trás, o corpo virado para a frente, aqui há pessoas que só vão conseguir ficar mais aqui, outros vão conseguir pôr o braço lá bem atrás, vai fazendo de acordo com aquilo que conseguir. Manter as costas direitas, o ombro o mais para baixo possível, vai começar a sentir uma tensão muito grande até aos dedos e por vezes, pelo mesmo sentido, formiguei, é normal. respirar fundo, deixar aqui 10, 15 segundos e retirar lentamente. Retire este processo, pelo menos duas a três vezes. Quem sente nas duas mãos pode fazer todo este processo dos dois lados. Por último, vamos dar dois exercícios que são para trabalhar a mobilidade da parte nervosa e vascular. Um deles é semelhante ao que fizemos aqui, mas ao invés de estar na parede, vamos colocar a palma da mão, os dedos virados para baixo e ligeiramente para trás e o que vamos fazer é mexer a mão para baixo e para cima inicialmente, e depois vamos conjugar com os momentos da cabeça. Ou seja, quando a cabeça inclina para a esquerda, a mão vai para baixo. e quando a cabeça volta ao centro, a mão volta à subteção normal. Para dificultar mais, fazemos em momentos opostos, ou seja, a cabeça inclina para a direita e a mão inclina para baixo. Aqui, o movimento da cabeça, também é feito ao mesmo tempo que o da mão. Por último, o que às vezes é difícil mesmo com as crianças se fazer, é fazer como chamados óculos com a mão, que é colocar nesta posição, ou seja, polegar e indicador juntos, estes três dedos que sobram na zona do queixo, e tentar fazer como se fossem uns óculos com os seus dedos. Quer num exercício, quer no outro. Neste, como é estático, aguentamos dez, quinze segundos, o outro fazemos três vezes o movimento, ou seja, repetimos dez vezes, mas depois dessas dez vezes paramos e fazemos mais duas outras vezes esta sequência. Assim, conseguimos aliviar toda a tensão muscular, damos mobilidade a todo o trajeto nervoso e vascular, e começamos a reduzir o formigueio nas nossas mãos e aquela sensação de dor e de cansaço ao final do dia. Se o programa persistir, tenha de procurar ajuda, recorra ao seu fisioterapêutico e ao seu astropato, nós estamos cá para o ajudar, não mantenha este programa durante muito mais tempo, procure ajuda, cuide da sua saúde.